O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que os países do Ocidente são os que mais estão sofrendo com as sanções impostas contra a Rússia e destacou o forte aumento da inflação em países da Europa. Os autores das sanções econômicas, guiados pela miopia, ambições políticas infladas e pela russofobia, dão um golpe muito mais duro em seus próprios interesses nacionais, suas próprias economias e o bem-estar de seus próprios cidadãos. Putin disse ainda que a economia russa é resistente aos desafios externos. O presidente afirmou que a continuação da obsessão pelas sanções conduzirá, inevitavelmente, às mais difíceis consequências para a União Europeia e seus cidadãos. Putin também celebrou o fortalecimento da moeda russa e a desaceleração gradual da inflação, depois de ter disparado até 16,7% em março passado. Os países ocidentais impuseram sanções econômicas sem precedentes à Rússia após o início de sua ofensiva na Ucrânia em 24 de fevereiro.